Rete, 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 rete e lá te vai Minha mulher me pegou Com as alvinhas lá em casa De biquíniu na piscina Tomando um Red Bull com um esquivote e cachaça Minha mulher me pegou Com as alvinhas lá em casa De biquíniu na piscina Tomando um Red Bull com um esquivote e cachaça Minha mulher a mudez que voltava na segunda Voltou pra sexta-feira e me pegou com a zaga bunda Minha mulher a mudez que voltava na segunda Voltou pra sexta-feira e me pegou com a zaga bunda E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Vixe, mudou As mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Minha mulher me pegou com as alvinhas lá em casa De pequeno na piscina tomando redbook com esquivote e caçaça Minha mulher a mudez que voltava na segunda Voltou pra sexta-feira e me pegou com a zaga bunda Minha mulher a mudez que voltava na segunda Voltou pra sexta-feira e me pegou com a zaga bunda E foi notícia no jornal A mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Vixe, putão As mulher enlouqueceu Tacou fogo na casa e a zapariga correu Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Eu disse Chama os bombeiros Chama a polícia Minha mulher me pegou e tá dando na zapariga Chama os bombeiros, chama a polícia Minha mulher ainda é doida dando nossa parida Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando estou frustrado ela me acalma O nome da minha namorada nada é pá Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro um monte Mas o meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio pra rua e pra qualquer lugar Quando estou atestado ela me acalma O nome da minha namorada é nada em paz Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Manzinha eu tenho uma coisa pra falar Espero que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro bom Mas no meu coração já tem um novo amor Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando estou estressado ela me acalma O nome da minha gostosa é farra Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Vai, niga! Música Olha aqui, eu ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Olha aqui, eu ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o doque do paredão Vai a novinha no chão, lourinha no chão 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 Vim cede Ordemito, vergonha Oi, liga Aê, Paulinho Médio grave está batendo, eu tô com o controle da mão Eu só vou aumentar o som se você descer no chão Médio grave está batendo, eu tô com o controle da mão Eu só vou aumentar o som se você descer no chão Olha que eu ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Olha que eu já ouvi de longe o toque do paredão Já estou ouvindo de longe o toque do paredão Vai a novinha no chão, lourinha no chão 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 Vira aí, nega Martão, bora peixe vir Bora, meu rei Vim sobre o moral O moral Vira aí, nega Hey, me para o gato Chegou o vaqueiro, ei Santa nobia a maqueijada Começou Hey, me para o gato Chegou o vaqueiro, ei A mulherada toda doida no estalado do chicote Todos querendo beber e já chegaram invadindo a fazenda Exigindo a presença, todos querendo me ver Eu não sou ator de Hollywood, mas tem mulher que confunde Foi quando a minha palma disparou, no dia que a vaquejada começou Ah, ei, pepára o gato, chegou o vaqueiro, ei Ah, 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 oh, soltaram o via, vaquejada começou Ah, 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 ei, pepára o gato, chegou o vaqueiro E o Tarsino, ah, ah, oh, soltaram o via, vaquejada começou Ah, 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 ei, pepára o gato, chegou o vaqueiro, ei Ah, 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 ei, pepára o gato, chegou o vaqueiro, ei Ah, 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 oh, soltaram o via, vaquejada começou Carabele 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 Ah, 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 ah Tava galada toda doida, no instalado, dos chicote, todas querendo me ver E já chegaram invadindo a Brasília, exigindo a presença, todas querendo me ver Eu não sou ator de Hollywood, mas tem mulher que confunde Foi quando a minha fama disparou, no dia que a vaquejada começou Ah, ei, prepara o gato, chegou o vaqueiro, ei Ah, oh, Santa Lubia, a vaquejada começou Ah, ei, prepara o gato, chegou o vaqueiro, ei Ah, oh, Santa Lubia, a vaquejada começou Oh, para o meu rito Pode ser, parceiro, para o vaqueiro, para o meu rito Oh, diga Yeah, yeah Bora, meu rito Bora, João Bora, meu rito Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de crioula Swing aqui tem nome, e tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing dá-me a banda, presa das copias Eu toco forró de uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de crioula Swing aqui tem nome, e tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing dá-me a banda, presa das copias Eu toco forró de uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de crioula Olha aqui eu botei uma banda pra tocar porra de um E não precisa de crioula, swing é quem tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda pra tocar porra de um E não precisa de crioula, swing é quem tem nome E tem que ter swing pro forrozeiro dançar Swing da minha banda pra tocar porra de um Eu toco o forro do jeito que o Luiz deixou Forro tem que ser pé duro que o povo que complicou Eu toco o forro do jeito que o Luiz deixou Forro tem que ser pé duro que o povo que complicou O rei das meninas Música